Ele fez tanto agrado Entre quatro paredes Foi mudando o contrato Ele no pano verde Eu no pano de prato Todo dia os parentes A falar do fulano Eu a pôr panos quentes Por debaixo do pão Como eu tava de toca Ele ganhava o mundo Fui o pano de boca Pro seu pano de fundo Se é assim que ele gosta Vou mostrar pro fulano Mais que um pano de amostra Velas a todo pano Não vai ser mais com zonga Vai ser no mano, mano Vai dar pano pra manga Quando caiu o pano Como eu tava de toca Ele ganhava o pano de boca Ele ganhava o mundo Ele ganhava o mundo E não vai dar pano E não vai ser mais com zonga Vai ser no mano, mano Vai dar pano pra manga Quando caiu o pano Quando caiu o pano Ele fica no mano, mano Porque o tempo Ele ganhou o tempo Ele ganhou o tempo A CIDADE NO BRASIL